E aí, gente, lindra desse YouTube, bem-vindos a mais um Gabob Shepando. Hoje a gente vai provar o quê? Você que tá sabendo aí. Galera, seguinte, hoje a gente trouxe mais coisas malucas lá do Rick Doce. Dessa vez eu selecionei, amor, umas comidas pequenas. Tá, mini comidas. Então é só coisitas, entendeu? Então esse vai ser o título, provando mini comidas loucas. É, não são mini, né? Não, mas não importa, você clicou pra ver mini, mas são pequenas. Desculpa, você caiu no conto. Eu vou te bater. A pessoa saiu do vídeo agora. Não, são pequenas, ó. Mini cake de Oreo. Sim, rolo. Bolo de rolo mini. Balinha mini. Ai, olha esse mini milka. Ah, são mini sim. Mini Nutella, sei lá. Mas antes, gente, ó, vocês gostaram muito da brincadeira que a gente fez no outro vídeo, que é a brincadeira do você prefere. Então a gente vai jogar algumas nesse vídeo também. Primeiro você prefere de hoje, hein, Bob? Esse é complicado. Você prefere trabalhar para um patrão que odeia, mas que você ganha um bom dinheiro, ou trabalhar para um patrão que você ama, mas que você vai ganhar um salário mínimo? Bom dinheiro, claro. Foda-se, não. Mas muita gente hoje trabalha para um patrão que odeia e ganha um salário mínimo, né? Sim, então, é. Você prefere a realidade, né? Ou, né, o sonho. É, é claro. Sempre ganha mais. Dane-se o patrão. Ninguém precisa gostar de patrão, né? Sim. Ninguém precisa gostar do patrão. É verdade. Que bosta de... Do patrão, né? Patrão. Não, porque aí você junta um dinheiro e manda ele cagar, aí depois vai... É, você só trabalha pelo dinheiro, galera. Ó, todo mundo vai preferir ganhar bom dinheiro. Ninguém trabalha para gostar de ninguém. Sim, não tem que gostar de nada, não. Pô, teve gente que votou aqui. 23% votou que... Ah, quer ser amigo do patrão, meu? É, para quê? Quer sair, ir para o shopping, comer um sorvetinho? Nossa, tantos relacionamentos tóxicos com o patrão que se eu for contar aqui, gente... Complicado. Tá, mas é uma publicidade. Enquanto passa a publicidade, vamos para o nosso primeiro, vai. Vamos para o vídeo. Comentem aí, eu quero que vocês... O que vocês preferem, tá? Vamos lá? Vamos primeiro provar esse daqui da Nesquik, gente, que é o chocolate duo. Geralmente esses chocolates duo aqui são bons, né? Sim, quando junta chocolate branco e chocolate preto, não tem como dar errado. Por quê? Chocolate preto tem o sabor de cacau. E o chocolate branco tem a gordura. A junção perfeita, entendeu? Trato feito. O que você quer, minha filha? Minha água. Tá procurando coisa aí. Galera, até um tempo atrás eu achava que a Nestlé era brasileira, tá? E não é, né? Mas não é, esse país aqui, ó, deve ser Polônia, Rússia, sei lá, alguma coisa assim. Legal, hein? Vamos lá. Eu acho que as pessoas precisam ver de perto o que eu vejo. É o leitaço. Cheira de novo o inverno. Deixa eu colocar aqui. Eu não tenho mais fôlego pra isso. Não, é cheiro de novo o que a gente quer ver. Parece que eu não tenho um ar suficiente pra cheirar, porque vem os cheiros aos poucos, tá ligado? É isso que eu tenho que aguentar, gente. Galera. Esse cara cheirando. É o cheiro do puro chocolatinho ao leite, tá ligado? Mori, cheiro de kinder ovo raiz. O kinder ovo bom, quando era gostoso. Nossa. Isso aqui. Calma. Olha, galera, ele tudo pra mostrar pra vocês. Galera, ó, não dá pra ver nada. Nobody cares. É um chocolate preto com branco, né? Vamos combinar? Chocolate preto com branco, muito gostoso, parece. Meu Deus, me dá um pedaço logo. Bom, nossa, puro kinder ovo. Quer quer o meu kinder ovo? Não compra o kinder ovo, compra esse Nesquik aqui. Você vai sentir o sabor do kinder ovo raiz. Olha, mori. É muito bom. Tô espantada. Kinder ovo! Derreteram vários kinder ovos e fizeram isso aqui. Não. Nem se pegar o próprio kinder ovo de hoje vai ter esse gosto, entendeu? Impressionante, galera. Se você quiser comprar esses doces, no Riquidoces tem com o nosso cupom GABOB, tá, galera? Em nome de Jesus, compre e vamos ter que comprar mais. Muito bom. Muito, muito fucking bom, cara. Vale muito a pena, sério, comprem. Vocês vão amar. Você vê que você não vai achar isso aqui no mercado, olha. Ele é importado, olha. Ele não veio pro Brasil fabricado aqui. Ele vem importado mesmo, então é só no Riquidocinhos. Riquidocinhos, o seu amiguinho. Ó, eu quero tirar logo esse doce aqui da frente. Ele chama rolo, né? É uma bala, né? Dark salt é de caramelo. Hum, uma bala de rolo. É uma bala, é? Eu acho que é. Deixa eu ver. É minha vez de abrir. Eu acho que não é uma bala, não. Dá pra ver aqui. A não ser que esse for aquelas balas tipo Toffee, né? Hershey's, é da Hershey's. Pera, olha. Calma, você acabou de enfiar o dedo dentro do chocolate. Mas tava muito mole. Ó, eu vou abrir de um jeito aqui pra galera. Ó como ela vem, ó. É que essa Gabrielinha enfiou o dedo, mas vem assim, tablete, ó. É, pedacinho por pedacinho. Então, essa aqui, ó, foi, ó. Mas, ó, você tira assim, ó. Tá vendo? Eu achando que era uma bala, um chocolate. Um chocolatinho, pô. É um mini chocolate, olha. É como se fosse um pacote de bala, tipo um frutari da vida. É. Um mentos, tá ligado? Enganou, enganou. Ele é um chocolate dark por fora e por dentro ele tem caramelo salgado. Hum, nossa. Caramelo salgado é bom demais. Vai, blim, blim. Hum, parece bala de caramelo. Ele lembra Hershey's um pouco, sim. Hershey's não, Snickers. Cadê o sal? Lembra Snickers. Galera, Snickersinho, sabe? É só a parte do chocolate e o caramelo. Esquece o amendoim. Lembra só isso, como se fosse o puro. Ó, o caramelo, ele é bem grudento. Ponto de bala, quase. Sabe quando você cozinha algo muito com ponto de bala? Quase isso. Como chama aquela bala da... Que vem no pacote da Nestlé, que é uma vaca? Milka. Sei lá. Milky. Bala? É. Ah, tá. Aham. Aham, sei qual que é. De leite, né? Mour, né? Não sei. Sei lá, alguma bala... Algum chocolatinho assim. Parece muito isso. É bem, assim, doce, né? É. Eu não gostei muito, não, confesso. Não compraria esse aqui, não, galera. Só pra quem gosta muito de doce e gosta muito desse chocolate bem, assim, caramelado, sabe? É. Assim, eu gosto mais, tipo assim, isso aqui lembra a qualidade do chocolate e do caramelo de um Twix, né? Nossa, não. Lembra a qualidade, mas o Twix tem o resto, que dá o equilíbrio. Esse aqui é só o caramelo e o chocolate, entendeu? É, eu achei enjoativo, eu achei muito, muito, muito doce. É, galera, bem doce. Eu acho que pra gente quebrar esse lance de chocolate antes que eu vire do avesso aqui, vamos pegar uma balinha? Vamos. A balinha é a Jolly Rancher, Jolly Rancher Tills. Deve ser muito famosa lá fora. Ô, galera, pra quem não conhece o Kikidoces, é uma loja de doces, que tem loja física e site, que traz só os melhores doces importados que existem, tá ligado? Ele faz uma curadoria de doces muito loucos, entendeu? É, ele traz muita coisa legal. Deixa eu colocar aqui na mesa, aqui, ó. Pra galera ver. Nossa, ó, veio três azuis. Nossa, é tipo um chiclete antigo, sabe? Uma rosa. Ó, galera, é tipo um chiclete antigo. Lembra uma embalagem de frutari. Uma rosa, uma vermelha e o resto tudo verde. Sortido, né? Vamos comer o verde, então? Se for de maçã verde, aí vai me ganhar. Green apple. Não gosto. Eu gosto de ver rosa. Bem molinho, tá, essa bala? É, parece um... Parece até derretida. É, nossa. Tá um pouco, hein? Não, eu acho que ela é assim mesmo, hein? Não, não é possível. Nossa! Galera. Virou um chic... Ela não é possível ser derretida assim. Virou... Virou um chiclete, é. Será que tá tão calor aqui que a gente não percebeu? Amor, essa bala tá aqui faz um mês. Hum. Nossa, que gostosa. Nossa! Hum! Poxa, bom, né? Nossa, bom demais. Vou colocar na geladeira pra... Uhum. Ó, maçã verde, melancia, cereja, raspberry blue. Caramba, mancada, hein? Muito gostosa. Mandar uma só de melancia e o resto tudo de maçã verde. Sortido esse. Caramba, comeu duas, amor? Uhum. Experimenta essa. Ó, gente, ainda tem bastante aqui. É muito gostoso. Essa é de sherry. Mas tem gosto de melancia, eu achei. Não parece cereja, não. Parece melancia mesmo. Nossa, eu gostei muito. Vamos deixar na geladeira. Aqui é muito tempo. Antes da gente ir pro próximo produto, a gente vai ler mais uma aqui, isso ou aquilo. Você prefere ter que aprender a andar de novo ou ter que aprender a escrever de novo? É difícil, hein? Eu prefiro... Acho que ter que aprender a andar é menos difícil. É mais rápido. Porque imagina, você tá sem se comunicar no WhatsApp, sem se comunicar nas redes sociais. Eu prefiro ter que andar de novo. Aprender a andar. Aprender a andar de novo. Porque aí eu posso ver vídeo no YouTube. Será que tem um doutorial? Não deve ter. Espera, amor. O que você tá? Um doutorial de como andar? Pô, você vai ter alguém no seu lado que vai te ensinar. É, tá. É verdade. Porque ler é muito difícil, né? Vou te dar a sensação exata se você tivesse escolhido ter que aprender a escrever de novo. Agora você vai ter que aprender a escrever russo. É. É isso. Imagina um idioma que você não tem ideia do que você tá vendo. É. É isso. Andar, você tem uma noção, pelo menos. Ainda mais você sendo adulto. Você vai lá e vai na força, tá ligado? Que nem andar de skate. Ó, aqui, circunstâncias de saúde, né? Eles não estão colocando circunstâncias aqui. Porque se a gente for pensar numa realidade de um adulto ter que aprender a andar de novo, ele passou por uma situação básica. Não, não. Não existe isso. É do nada. É do nada. É do nada. E aprender a ler também, né? Provavelmente bateu a cabeça, né? Então, eu prefiro aprender a andar. Com certeza você já vai ter todos os seus... Se você não sabe ler, você não sabe falar, sabe? Não, sabe falar, né? Amor, se você não sabe escrever, você não consegue fazer pesquisa, fazer buscas. Não, é isso que eu pensei. Você não consegue como andar. Você não se comunica direito. Hoje aqui é tudo digital. A gente não consegue nem pedir uma ajuda, né? Então, vamos ver aqui, ó. Tem que aprender a andar de novo. Ó, 49% escolheu. Ah, não é possível. A galera é burra demais, não dá. E 51%... Não dá. A maioria não sabe nem ler agora. Por isso que escolheram essa. Que burro. E vocês aí, tem que aprender a andar ou a escrever, justifique sua resposta. Vamos para o próximo. Agora, a gente vai provar o duplo chocolate, que é da Nutella, né? Sim. Você vê essa cor aqui, ó, o preto com o vermelho, você já vê que é da Nutella. Você já sabe que é da Nutella. Como é o design, né? Isso aqui é uma sacanagem. Tá ligado? Deixa eu mostrar aqui o que é melhor. Esse tipo de chocolate que vinha em qualquer caixa de bombom era sempre os melhores. Eu não era fã desses. Eu gosto... Eu tenho paladar de velho. Aí você tem paladar de jovem. Sim. Eu lembro que vinha numa embalagem roxa. Eu não lembro nem a marca. É, é... Eu tô quase lembrando. Tuengo? Não, mas é esse aí mesmo, roxo. Nossa, que cheiro gostoso, cara. Agora isso aqui de Nutella, não tem como ser errado. Nossa, Nutella realmente veio pra quebrar barreiras. Não, a Nutella veio. Quando chegou Nutella no Brasil, você lembra? Onde você estava? Em casa. Vou quebrar aqui, ó. Legal, hein? Divertido. Vamos comer logo. Experiência nota 10. É muito gostoso. Por que que você fica assim, hein? Você deve ter orgasmos múltiplos de doce, né? Nossa, bom, hein? Você é o melhor do melhor, tá ligado? Nossa. Não, isso aqui é uma sacanagem. Ó, perder o dedinho da mão e poder comer isso aqui todos os dias sem que isso agrida o seu corpo, a sua saúde e te engorde. Ou ter o dedinho da mão e nunca mais comer isso aqui. Perder o dedinho. Se der pra perder os dois e poder comer dois por dia, sem que não te afete. Não me afeta. É que isso aqui é bom, né? Caramba. O dedinho é meio inútil, né? O dedinho do pé é inútil, eu acho. Não, o dedinho do pé, se eu não tivesse ele agora, eu não teria percebido. Não fala assim. Apesar que ele deve dar equilíbrio, né? É. Mas tem dedinho que serve só pra bater no chão. Não, se tivesse alguma magia, alguma troca aí que eu pudesse fazer, onde todas as minhas comidas que eu comesse não gerariam calorias pra mim, cara, eu faria, olha, eu pensaria muito em órgãos, tá ligado? Você vai morrer. Bom, a gente vai pro próximo então, bora? Vamos nessa. Agora cada um vai pegar o que mais quer. Isso, vamos fazer do jeito mais difícil. Vamos. Porque a gente não consegue nem prestar atenção no que você tá falando. Eu vou provar o bombom de Milka e o Bob vai provar o quê? Crunch. Qual que é esse? Crunch branco, galera. Quando eu era criança, eu gostava muito do crunch. Eu também. Nossa, era bom, né? Meu pai era bom. E o crunch, eu só descobri, depois de um tempo, que o nome crunch é do barulho da mordida. Crunch. É. Então é algo crocante. Como que é o nome do negócio quando você quer escrever... O nomatopeia. Era, é o nomatopeia. É isso mesmo. Tem palavras que a gente não esquece, né? É. Um dia eu aprendi a palavra intermitente. Mano, agora eu nunca mais esqueci o que é e eu uso ela. Uso. Do nada, a gente tá há 10 anos juntos. Do nada, você tá conversando comigo, normal, e mete uma palavra que eu nunca ouvi você falar. Como é possível? Mas eu aprendi quando eu era técnico de impressora, que um técnico foi lá e às vezes dava problema na impressora e às vezes não. Não tinha uma causa. Ah, quando a impressora faz isso, dá problema? Não. É às vezes dá e às vezes não dá. E isso chama intermitente. O que que é? Explica pra mim. Quando dá e dá às vezes, às vezes não dá. Tipo assim, sempre que eu tropeço na mesinha, a impressora para de funcionar. Mas às vezes eu tropeço e ela continua funcionando. Ou seja, então é intermitente esse problema. Às vezes acontece, às vezes não. Entendeu? Aí eu descobri isso lá no dia. Eu falei, mano, essa palavra eu vou começar a usar agora. Então só serve pra impressoras. Você tá afetado aí pelo açúcar, né? Aham. Bom, vamos lá. Meu bombom, ele é bombom de milca e óleo. Eu vou comer metade disso aí. Ó, escuta. Bem solto, né? Ó. Mano, esse tipo de bombom, galera, é o que eu mais gosto, cara. Que ele é muito cocante. Mas é burro. Eu só tô aqui te julgando, Sam. Você tá completamente afetado, ó. Amor. Ó, gente, tava aberto. Você tomou e não tá aberto, cara. Falou de mim que tá descontrolado aí. Eu fui pegar uma água, gente, pra dar na boca do Bob. Mas quem que toma água e deixa aberto a garrafa? Isso é coisa psicopata. Eu. Ah, era pra você comer seu crunch. Vai lá, amor. Eu vou comer isso aqui também. Vai. Nossa. Ó, e aí? Bom? Uhum. Óleo não é minha parada favorita. Também não. Mas eu gosto, tá ligado? Tá que chove. Ah, eu achei bom. Meio, meio que parece que tem menta. É que o óleo, amor, é uma concentração muito grande de óleo. Daquele recheio branco do óleo. Nossa, pode crer. Então é meio gorduroso, tá ligado? Esse bombom eu não compraria, não. Eu prefiro muito mais o... Aquele branco, como chama mesmo? Ouro branco. Ouro branco é indiscutível, né? Mil vezes ouro branco, mano. Ouro branco eu comeria de pipocada, tá ligado? Nossa, ouro branco é muito bom. É indiscutível. Uhum. Vamos comer esse crunch logo aqui, vai? Eu odiei ter que ser feito. Nossa, que cheiro bom, cara. Uhum. Não gostei, não. Não? Não. Nossa, cheiro bom de chocolate branco. Cheiro de início de chulé. Ah, cagava. Sim, início de chulé. De criança ainda, cara. Ah, mano. Uhum. Olha, galera. Vamos ver. Agora esse calor tá meio... Meio queijo. Parece que tem queijo. Ótimo. Uhum. Gostei. Gostei. Consegui abstrair do que você tava falando. Gostei. É o tipo de chocolate que eu gosto. Chocolate branco com crocante de arroz. Bom. Assim, é porque ele é bem... Bem profundo o gosto do chocolate branco. É isso que eu senti. Pra quem gosta de chocolate branco, vai gostar. Porque é aquele chocolate branco que é gostoso, tá ligado? Nós somos bons intermediadores de sabor, porque eu tenho paladar de velho, você de criança. Eu não gosto de chocolate branco, você gosta. Então a gente sempre tá equilibrado. A gente atende todos os públicos. Sim. Né? Povo, comenta aí se vocês gostaram, deixa suas respostas. Não, comenta aí não. Se você gosta desse quadro, você vai comentar. É. Não dá uma opção, tá ligado? Não, se você gostou, deixa o like. Se não gostou, pau no... Um beijo e até mais!